Música Em Linhares, um festival de aeromodelismo enfeitou o céu e movimentou a cidade. Gente de vários lugares do país vieram conferir o campeonato. Olha só. Eles são de várias cores e de diversos tamanhos. Os aviões de aeromodelismo foram a atração deste sábado e enfeitaram o céu da cidade. A pista deste clube em Linhares foi o local escolhido para o encontro. Teve gente que veio só para assistir. Vim a festival em Linhares sempre vale a pena, que a cada ano ele está cada vez melhor. Já outros como o Fábio Borges, bicampeão brasileiro, veio ensinar um pouco do que sabe. O hobby é maravilhoso, te encanta e apaixona, não tem como ser diferente, né? E para quem pensava que este esporte era só para gente grande, se enganou. Temos aqui o pequeno Alex, de 5 anos, que já está aprendendo tudo sobre o esporte. Este é o terceiro ano que acontece o Festival de Aeromodelismo aqui em Linhares. Nesta edição, mais de 80 pilotos dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e do Espírito Santo estão participando. Leonardo é de Minas Gerais e veio ao festival para demonstrar o jato modelismo, uma categoria avançada do esporte. É o aeromodelo mais rápido existente hoje, que é o jato. O motor, a reação é exatamente o motor a jato de um avião convencional, só que em escala menor. O motor, 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 o motor. E aí